Música Oi gente, eu estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal De hoje gente, antes desse vídeo, já vão deixar o seu like para o meu canal Hoje eu estou com gente aqui especial O Daniel e a Helena Oi Eu vou ver que eu vou falar para vocês que se inscreverem no canal dele O Daniel Silva Ribeiro e a Helena Silva Ribeiro No canal do Youtube Se inscreve lá Lucas Filho, quais são os dias que saem vídeo no seu canal? Terça, quinta e sábado Às 16 horas E aí, o que vocês vão fazer? A gente vai fazer corridas Corridas? Sim Vai ser assim, não tem aquele gol ali? Ah tá, aquele gol lá A gente vai fazer corridas Três rodadas Olha como é A gente começa ali E aí, o quarto está lá Daí a gente dá um descanso lá e volta a correr E depois A gente vem cá, descança e volta a correr E daí, quem chegar lá primeiro ganhou Ah, lembrando Sai vídeo no meu canal Segunda, quarta e sexta E a Helena vai sair terça e quinta Ah tá Então tá Então vamos brincar Aonde que vai ser a linha de corrida? Vai começar aquele gol Vamos começar aquele gol E terminar aquele gol Ah, então tá Ó Preparar Apontar Vai O Daniel ganhou Meu Deus O Daniel ganhou a corrida Vai ser de novo Preparar Apontar Vai Tira o chinelo, Lucaci O Daniel ganhou de novo O Daniel ganhou a corrida As duas vezes, pessoal Palmas pro Daniel Agora vamos pra última Mais uma Tira a máscara pra respirar É, tira a máscara pra respirar um pouquinho Tá Preparar Apontar Jacaré Jacaré que eu falei Eu não falei já Preparar Apontar Jabuti Jabuti que eu falei Eu não falei já Preparar Apontar Já Na hora que eu falar É Ok Vai O Daniel ganhou de novo Eu fui por último Centro Ah, meu Deus E você, Lucaci Segundo 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 lugar No parquinho No parquinho No parquinho Dá pra fazer Quem Tem No parque? Não Já teve cobra Não Mas é lá no negócio da academia É lá no balanço Quem balança É, no balanço não tem não Não Vai, Lucas Vai, Lucas Filho Vai 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 Levanta a perna Vai Ah, meu chinelo Então pode ficar sem Esse chão me atrapalha muito É mesmo Olha isso Olha o que eu fiz com o chão Tira o pé do chão Você tem que levantar o pé, menino Deixa eu colocar o chão Com amor É meu pé Alô, o que tá com fome? Fala pra mim, Tícia Alô, o que tá com fome? Tá com fome Vai, Lucas Filho Isso Aí coloca o pé pra cima Fica com o pé pra cima Isso Não precisa Isso não vai atrapalhar O quarto já tá sujo mesmo Cuidado, Daniel Tá muito alto Tá muito alto Cuidado Você consegue fazer esse pulo? Não, Lucas Por favor Você vai É tipo Não, por isso que ninguém faz Olha O dia Eu subi até Tipo assim Muito alto Só que eu não vou fazer isso agora Porque a senhora mãe falou que não Ih O que que você quer fazer, Helena? Que tal Quem saiba Aquelas escadas primeiras? Aí vocês podem participar Subir aquela escada lá? É, mas tem que ter cuidado Ah, é verdade Lucas, filho Escorrega aqui Não escorrega, então Ó, tipo assim Lucas Eu não faço isso, olha Aí você vai Recua Você vai Que tal? Recua Vai Recua Chega aqui Dá um segredo Nossa, que doideira Meu Deus É muita doideira É muita doideira Aquele céu Eu tiro você É o mesmo É porque eu tô aconselhando De ver Eu aconselho Eu aconselhei na primeira vez Já consegui Ó, Lula Vamos fazer um vídeo aqui Tá aqui pra melhor Que tal assim? Ó, ótimo assim A gente vai ter cuidado Não é nada de subir rápido Atrás de escadas Que tal? Pode ser Mas aí Ó, não é pra subir com rapidez Sem olhar pra... Se olhar pra qualquer lado não Tem que olhar e cuidar Aí vamos fazer Que tal? Eu tenho uma ideia Não tem aquilo É qual? A escada? É Não tem Você tá vendo ali Uma azulinha no meio da escada Aham Que tal tipo Quando a gente pisar em uma A gente não pode Pisar na mesma linha A gente muda pra outra E vai fazendo assim Pode ser É, mas não pode Pular o tipo azul Depois tem que pular o vermelho É O que que você acha? Pode ser Pode ser Pode ser Vai, pega na chinela Isso Do canal ou do casilho Com o quadro Qualquer coisa Vermelho Amarelo Devagar Amarelo de novo Agora o segundo azul Isso Agora verde Verde é na grama, gente Ó, agora eu vou mandar subir, hein Tá Vai O terceiro azul O primeiro amarelo O primeiro amarelo É O segundo amarelo É O último vermelho Isso Agora vocês Agora O que que vocês vão fazer? Fala aqui Viu com o Luke? Agora vocês vão brincar com o Luke, né? Mas vamos Pula Aê Muito bem, Luke Muito bem Eu posso testar esse negócio de pular? Pode Pera aí Calma Luke Corte, Helena No metade Luke Deixa eu falar Luke Luke Senta Luke Calma aí Luke Senta 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 Tem que ficar parado Senão ele vai ficar um dói Isso Agora Anda, Patinho Fica Aê, Luke Ele pula Olha Ele pula mais alto que outros Luke Ó, ó Não dá não, Lucas Filho Luke, senta Ele vai pegar esse hábito Fica Daniel, vai lá pegar o seu hábito Aê, Luke Aê, Luke Aê, Luke Aê, Luke Muito bem Muito bem, meu amor Tchau, pessoal Não deixe o seu like Se inscreva no canal No meu canal também Daniel No meu canal também Da Helena também Tchau Tchau Tchau